Bom dia, que bom ter você aqui comigo para a leitura da Sagrada Escritura, da Bíblia. Estamos vendo o livro de Bevítico, estamos no capítulo 19, e assim, sem mais demoras, vamos para a leitura deste capítulo, que diz assim. O Senhor disse a Moisés, dirás a toda assembleia de Israel o seguinte, Sede, santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não os volteis para os ídolos, e não façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecer, diz ao Senhor, um sacrifício pacífico, oferecei-o de maneira que seja aceito. A vítima deverá ser comida no mesmo dia, ou no dia seguinte. O que sobrar no terceiro dia, será queimado no fogo. Se se comer deve no terceiro dia, será uma abominação. O sacrifício não será aceito. Quem o comer, levará sua iniquidade, porque terá profanado o que é consagrado ao Senhor. Este será cortado de seu povo. Quando fizerdes a ceifa em vossa terra, não cortareis as espigas até os limites dos vossos campos, e não recolhereis o que resta a espigar de vossas coveitas. Não respigareis tampouco a vossa vinha, nem covereis os grãos caídos no campo. Deverá deixar isso para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não furtareis. Não usareis de embustes nem de mentiras uns para com os outros. Não jurareis falso em meu nome, porque profanereis o nome do vosso Senhor. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, e não o despojarás. O salário de teu operário não ficará contigo até o dia seguinte. Não amaldiçoarás um surdo. Não porás algos como tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não sereis injustos em vossos juízos. Não favorecerás o pobre, nem terás comprasença com o grande. Mas, segundo a justiça, julgarás o teu próximo. Não semearás a difamação no meio de teu povo. Nem te apresentarás como testemunha contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Repreenderás o teu próximo para que não encorras em pecado por sua causa. Não te vingarás. Não guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos. Não juntarás animais de espécies diferentes. Não semearás no teu campo grãos de espécies diferentes. Não usarás roupas de tecido de duas espécies de fios. Se um homem se deitar com uma mulher escrava, desposada com outro, mas não resgatada nem posta em liberdade, serão ambos castigados, mas não morrerão. Porque ela não era livre. Em expiação, o homem oferecerá ao Senhor, à entrada da tenda de reunião, um carneiro como sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor com o carneiro do sacrifício, de reparação pelo pecado cometido. E o seu pecado lhe será perdoado. Quando entrades na terra e tiveres plantado toda a sorte de árvores frutíferas, considerareis os seus primeiros frutos como incircuncisos. Eles os serão durante três anos, e não se comerá deles. No quarto ano, todos os seus frutos serão consagrados ao Senhor como ações de graças. No quinto ano, comereis de seus frutos, para que a árvore continue a produzí-los. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não comereis nada que contenha sangue. Não praticareis a adivinhação nem a magia. Não cortareis o cabelo em redondo, nem rapareis a barba pelos vados. Não fareis incisões na vossa carne por um morto. Nem fareis figura alguma em vosso corpo. Eu sou o Senhor. Não prostituas tua filha, para que a terra não se entregue à prostituição e não se enche de crimes. Observareis meus sábados e respeitareis meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos dirijais aos necromantes nem aos adivinhos. Não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levante-te diante dos cabelos brancos. Honra a pessoa do velho e teme a teu Deus. Eu sou o Senhor. Se um estrangeiro vier habitar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Mas esteja ele entre vós como um compatriota. E tu o amarás como a ti mesmo, porque fostes já estrangeiro no Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não cometereis injustiças nos juízos, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Tereis balanças justas, pesos justos, um efá justo e um injusto. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito. Observareis todas minhas veis e meus mandamentos, e os praticarei. Eu sou o Senhor. Notas do 19. 27. As práticas mencionadas nesse versículo e no seguinte são costumes contaminados com a superstição. 20. O Senhor disse a Moisés, Dirás aos israelitas, Todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel e que sacrificar um de seu filho a Moloque será punido de morte. O povo da terra o apedrejará. Eu voltarei o meu rosto contra ele e o cortarei do meio do povo, porque manchou o meu santuário e profanou o meu santo nome, dando um de seus filhos a Moloque. Se o povo da terra não se importar por esse homem ter dado um de seus filhos a Moloque e se não o matar, eu voltarei o meu rosto contra ele e contra a sua família e o cortarei do meio de seu povo com todos aqueles que se prostituem com ele, prestando culto a Moloque. Se alguém se dirigir aos necromantes ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra este homem e o cortarei do meio de seu povo. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai minhas leis e praticai-as. Eu sou o Senhor que vos santifico. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, levará a sua culpa. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltero serão punidos de morte. Se um homem dormir com a mulher de seu pai, descobrindo assim a nudez de seu pai, serão ambos punidos de morte, levarão a sua culpa. Se um homem dormir com a sua nora, serão ambos punidos de morte. Isso é uma ignominia. E eles serão sua culpa, levarão sua culpa. Se um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável. Serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Se um homem tomar por mulheres a filha e a mãe, cometerá um crime. Serão queimados no fogo o homem e a mulher, para que não haja tal crime no meio de vós. Se um homem tiver relações carnais com o animal, será punido de morte e matareis também o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para se prostituir com ele, será morta juntamente com o animal. Serão mortos e levarão a sua iniquidade. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e vir a sua nudez, e ela vir a ser sua, isso é uma coisa infame. Serão exterminados sobre os olhos de seus compatriotas. Descobriu a nudez de sua irmã. Levará a sua iniquidade. Se um homem dormir com uma mulher durante o tempo de sua menstruação, e vir a sua nudez, descobrindo o seu fruxo e descobrindo-a ela mesma, serão ambos cortados do meio de seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, nem da irmã de teu pai, porque descobrirás a sua carne. Levarão sua iniquidade. Se um homem se deitar com sua tia, ele descobrirá a nudez de seu tio. Levarão a sua iniquidade, e morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, será uma impureza. Oferecerá a honra ou ofenderá a honra de seu irmão. Não terão filhos. Observareis todas as minhas veis e meus mandamentos, e os praticareis, a fim de que não vos vomite da terra aonde vos conduzo para aí habitar. Não seguireis os costumes da nação que eu vou expulsar de diante de vós, porque fizeram todas as coisas e eu as abominei. Eu vos disse, Possuireis essa terra, a qual vos darei em possessão, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei das outros ou dos outros povos. Farei a distinção entre animais puros e impuros, entre aves puras e impuras, e não vos torneis abomináveis por causa de animais, de aves ou de animais que se arrastam sobre a terra, como vos ensinei a distinguir como impuros. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos outros povos, para que sejais meus. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos ou fizer adivinhações, será morto, serão apedrejados e levarão sua culpa. Nota do capítulo 20, versículo 6. Fornicar. A idolatria era tida como adultério, porque a aliança do povo hebreu com Deus era comparada a um matrimônio. Assim, vamos ver esses dois capítulos hoje. Convido você a acompanhar comigo amanhã, a partir do capítulo 21. Convido também para assistir qualquer um dos demais vídeos do canal. Na virada do dia, nós temos o santo do dia, sete da manhã, essa leitura da Bíblia, nove da manhã, o terço, e dezenove horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.